Ante Marlon Freitas, do Botafogo, despertou o interesse do Cruzeiro, que consultou a situação do jogador no Rio de Janeiro. Adquirido no fim de 2022, ele tem contrato com o Alvinegro até o dia 31 de dezembro de 2025. Aos 28 anos, o meio-campo viveu o que de melhor e pior a equipe teve ao longo do Brasileirão e terminou a temporada em baixa. Sem moral com a torcida, pode ser um dos jogadores a deixar o clube em meio à reformulação. Freitas ficou marcado pelo episódio da piscadinha na derrota por 4x3 para o Palmeiras. Quando a partida estava empatada em 3x3, o camisa 17 sofreu uma falta no meio-campo e deu uma piscadela para o banco enquanto o time tentava segurar o empate. Torcedo, qual sua opinião sobre a saída de Marlon Freitas? Conhece ele? Deixe aí nos comentários. Fique em paz. Até a próxima!